Lucas de Castro Rodrigues Barros tinha 20 anos e era apaixonado por futebol americano. Ele começou a jogar profissionalmente aos 17 anos e cresceu muito de lá pra cá. O Lucas era um rapaz muito inteligente, né? Ele começou fazendo de areia elétrica aqui em Goiânia, depois ele trancou a faculdade pra ir pra Curitiba pra poder jogar, porque era um sonho dele. Sonho dele também que era ir num jogo da NFL, jogar talvez pra da NFL, e ele conseguiu. Ele foi convidado pelo Miami Dolphins, que é um time da NFL, pra representar lá no jogo da NFL que teve em São Paulo agora. Lucas jogava no Curitiba Crocodiles. No sábado, os atletas do time saíram da capital paranaense com destino ao Rio de Janeiro. O ônibus em que eles estavam tombou na Serra das Araras, em Piraí, já no Rio de Janeiro. Dos 43 passageiros, três morreram na hora. Lucas, Daniel Antônio dos Santos e Lucas Padilha. Outras dez pessoas ficaram feridas. A gente sabe que realmente parece que perdeu o freio e aí o ônibus tombou. Talvez a gente acredite que o motorista tenha feito isso justamente pra poupar, de repente, mais vidas. Nós tivemos outros atletas que se feriram. Graças a Deus todo, já não tem mais nenhum que corre perigo. Temos dois internados ainda, mas já sem perigo, nenhum risco assim. Os demais estão se recuperando. O corpo de Lucas chegou em Goiânia às 10 da noite de domingo. Familiares e amigos participaram do velório que durou quase 12 horas. Sábado, dia do acidente, foi também o dia do aniversário do pai de Lucas. Ele parabenizou o pai e, em seguida, entrou no ônibus para viajar. Além do pai e da mãe, Lucas também deixa duas irmãs, uma de 7 e outra de 15 anos e a namorada, que ele conheceu em Curitiba. A gente fica sempre com aqueles porquês, né? Que não tem resposta, né? Porque 20 anos que poderia ter vivido, né? Uma grande promessa no futebol americano, no Brasil. Já estava na seleção profissional. Estava a caminho de um jogo contra o Flamengo, né? E, realmente, a dor, o baque é muito grande quando é algo assim tão repentino, né? Numa postagem nas redes sociais, o pai de Lucas disse, o gigante voltou para a casa do pai. O que eu quero dizer é que Deus um dia me deu o Lucas como presente. Eu não tinha direito de ficar com os porquês da vida. Os porquês vão causar em mim problemas na alma. E o que eu podia fazer era devolver ele para Deus. E no dia do meu aniversário, caprichosamente, Deus me dá essa surpresa. No dia do meu aniversário. E eu fiz uma oferta para Deus, daquilo que é mais valioso para mim. A vida do meu filho, eu devolvi para ele. Foi o maior presente da minha vida, o meu filho. Esse presente está com Deus agora. A Confederação Brasileira de Futebol Americano também postou esse vídeo nas redes sociais. Onde Lucas, que era capitão da Seleção Brasileira Sub-20, está no Canadá. Estamos aqui conhecendo o campo, nos ambientando. Amanhã nós teremos um treino pelo período da tarde. E no sábado, no dia 22, às 8 horas da noite do Brasil, 5 horas da tarde daqui, vai acontecer a nossa estreia. Estreia do campeonato em si contra o Canadá. As causas do acidente estão sendo investigadas. Em algum momento a gente viu que o ônibus começou a pegar mais embalo e está muito rápido. A gente percebeu isso e começou a gritar para todo mundo. Se tivesse alguém sem cinto, coloca o cinto, coloca o cinto, né? O motorista começou a buzinar para os outros carros saírem, né? Para sinalizar que estava sem freio o carro, assim, tinha perdido o freio o ônibus. Então ele tombou para que, aparentemente, minimizasse ali. Então a gente caiu de prancha ali, né? E foi escorregando até o barranco ali, né? A empresa responsável pelo ônibus confirmou que a manutenção estava em dia e que o veículo passou por revisão recente. Em 20 anos ele cumpriu a missão dele aqui. Ele fez, ele propagou o futebol americano no estado de Goiás. Ele foi capitão do time de futebol americano brasileiro. Esteve no Canadá, ganhou um MVP. Ele nos deu tantas alegrias. E a Confederação Brasileira nos informou que está aposentando a camisa 88. Ela será do eterno capitão. E isso é motivo de muita alegria para nós. A missão foi cumprida.